E nesse vídeo eu vou te mostrar os códigos e funções secretas do seu Amazon Fire TV Stick. Funções que quase ninguém conhece. Então se esse vídeo for útil pra você, não esqueça, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal. A primeira dica é para reiniciar o seu Fire TV Stick diretamente aqui pelo seu controle. Então se ele estiver meio lento, travando, ou se o desempenho não está muito legal, só de reiniciar ele pode ser que já melhore muito o seu uso. Para isso, é extremamente simples, você vai ficar apertado aqui no botão de selecionar, mais o botão de play e pause por cerca de 10 segundos, de 5 a 10 segundos. Basta apertar os dois simultaneamente, você continua apertado até aparecer uma mensagem na sua tela. Então vou ficar aqui apertado, já parece que ele está ali desligando, e agora é só esperar até que ele reinicie. E aí ele já volta a funcionar mais otimizado, e isso melhora também o seu desempenho, como falei pra vocês. E a próxima dica é para acesso ao menu de informações do conteúdo. Então você consegue ver todas as informações sobre o filme, série ou conteúdo que você deseja assistir. Não vejo também ninguém falando sobre isso. Digamos que eu queira saber mais sobre Marching Wars. Posso deixar aí o cursor em cima, ele selecionado, e aí eu venho até o meu controle, e fica apertado no botão de voltar e de passar aqui ao mesmo tempo. Então fica aqui por cerca de 2 segundos, apertado nos dois, não solto, conta aí mais um pouquinho, e agora sim, soltei. Vai aparecer esta opção na sua tela, tutorial de banner de texto, ele já te dá aqui algumas informações, para ativar ou desativar o banner, é só fazer o que a gente fez. E você também pode ocultar ou não o banner, além de passar ou não o texto. Enfim, aparecendo isso pra você, você aperta aqui em OK. Agora quando eu seleciono aqui determinado conteúdo, vejam só que ele já me mostra o nome do conteúdo, a sua nota, o que é muito interessante. E você pode apertar no botão aqui de avançar, para continuar vendo as informações. Então vejam só, tem ali 4 mil avaliações, posso ir aqui também em galinha pintadinha, e fazer o mesmo que com filmes, por exemplo. Então aqui ó, origem, classificação em MDB, 7.7 de 10. Então pô, já sei que é um filmaço, né? E você vai fazendo isso aqui para todos os conteúdos. Aguarde um pouquinho até carregar. O Mundo Sem Ninguém tem ali a nota, avaliações, o ano do filme e tudo mais. Então realmente são informações bem interessantes. E quando você não quer mais essas opções, é só ficar apertado nesses botões novamente, por cerca de 2 segundos, e já some essas informações aí da sua tela, e você volta a usar normalmente o seu File TV Stick. E a próxima dica é para testar e ajustar a resolução da sua tela, para garantir que você realmente está usando a resolução correta. Então você vai manter pressionados o botão direcional para cima, esse aqui, mais o botão de retroceder, o botão de voltar. Então você fica apertado nos dois, ao mesmo tempo, por cerca de 5 segundos. E aí você segura, até aparecerem algumas informações aí na sua tela. Pronto, ele já começa a mudar a resolução automaticamente para mim. No meu caso, já estou com a melhor, 1080p por 60 Hz. No seu caso, você pode esperar, ele vai mudando aí para você. Então tem agora o 1080p e 50 Hz, e aí ele vai alternando entre todas as opções. Como eu falei, 1080p e 60 Hz é melhor, mas aí você vê dependendo da sua TV, e qual resolução você achou que ficou melhor para você. Então vou aguardar aqui um pouquinho, até voltar ao 1080p, 60 Hz. Temos aqui mais uma opção, aguarde ali mais 5 segundos. Aqui ficou uma resolução muito baixa. Muitas pessoas nem sabiam que era possível usar essa resolução. E realmente ele te dá aqui várias e várias opções. Você pode esperar, até encontrar a melhor para você. Ou você pode mudar também pelas configurações aí do seu Fire TV Stick. É só virar até aqui em configurações, tela e sons. Venha até aqui em tela, resolução de vídeo. E seleciona aqui 1080p e 60 Hz, ou deixe também aqui no automático. E a próxima dica é para você que está tendo problemas aí com seu Stick, e precisa resetá-lo, ou quer redefinir as configurações de fábrica. É possível fazer isso diretamente pelo seu controle. E para fazer esse processo, você vai apertar no botão de voltar, mais o botão aqui da direita. Então é só ficar apertado aqui nos dois, ao mesmo tempo, por cerca de 10 segundos. Então vou manter aqui apertado, até aparecer uma informação na tela, aqui do meu Fire TV Stick, beleza? Já aparece para redefinir para os padrões de fábrica. Então se você quiser, você aperta em OK, senão você cancela. Mas é uma função bem útil. Como falei, pode resolver vários bugs ou problemas do seu Fire TV Stick. E a próxima dica, muita gente não sabe, mas é possível adicionar dispositivos Bluetooth aí no seu Fire TV Stick. Então se você tem um fone Bluetooth, saiba que você pode sim conectá-lo ao seu Fire TV Stick. Você também consegue conectar um gamepad Bluetooth, fones TWS, caixas de som, todo tipo de dispositivo. Para fazer isso, é muito simples. Você vem até aqui nas configurações e vem até aqui em Controles e Dispositivos Bluetooth. Se você quiser conectar um controle, você vem na opção Controles de Jogo ou se for outro tipo de dispositivo, como um fone, caixa de som, teclados, mouses e etc. Você aperta aqui em cima em Outros Dispositivos Bluetooth e coloca o seu dispositivo no modo de pareamento. Aí você aperta aqui em cima para adicionar um novo dispositivo e o seu Stick já começa a buscar por esse produto. Aparecendo o nome aqui, é só apertar em cima e confirmar. E pronto, você já consegue escutar tudo pelo seu fone, conectar um teclado, mouse, gamepad, enfim, o produto que você quiser. Realmente, outra função muito interessante, principalmente para quem gosta de jogar ou para quem quer assistir um filme, colocar aquela caixinha de som, enfim, são vários e vários usos bem interessantes. E a última dica, que também quase ninguém sabe, é que quando você está na tela inicial ou qualquer tela, quando você fica apertado aqui na casinha, por cerca de 3 a 5 segundos, você abre essa opção aí, esse menuzinho rápido, onde você consegue ver os seus perfis, tem os aplicativos, consegue desligar ou colocar no modo de suspensão, fazer espelhamento ou ter um acesso rápido às configurações. Então esse aqui é outro menuzinho que pode ser muito útil para você. Enfim, esses foram alguns dos códigos secretos que vocês têm aí no Fire TV Stick. Se você gostou das dicas, não esqueça, comente aí e qualquer dúvida, comente aí também. Lembrando vocês, todos os links importantes estão na descrição, assim como o link de outros vídeos que eu já fiz sobre ele, além de algumas opções interessantes passando aí na tela. Então clique aí e continue assistindo. E claro, se gostou do conteúdo, deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal. Não, não.